Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma conversa sobre Digimon. No dia de hoje eu achei que seria muito legal conversar um pouco com vocês sobre a história que muitas pessoas têm com os jogos online de Digimon, mais especificamente com o Digimon RPG Online e com o Digimon Masters Online. E é bem interessante conversar disso com vocês porque eu basicamente ajudei um pouco dessa história, sendo que eu jogava esses jogos quando eles foram lançados e muitas outras pessoas por aí jogavam esses jogos também. Muitos jogam até hoje de certa forma, mas eu vou falar lá do começo, quando essas coisas basicamente foram reveladas pela primeira vez, como que tudo funcionava e por aí vai. Então vamos começar? Vambora! Então pra começar eu vou estar falando sobre Digimon RPG Online. Eu sei que muitos de vocês conhecem esse jogo pelo nome Digimon Battle, né? Foi o nome que deram pra esse jogo quando ele foi pra versão global dele. Porém, eu vou estar falando lá dos primórdios desse jogo. Como ele começou, como as pessoas do mundo conheceram ele primeiro, como essas coisas funcionavam naquela época. Nome bem simples, né? RPG Online. Como se todos os outros não fossem exatamente a mesma coisa. Esse jogo era baseado em Digimon Tamers, então você tinha os Tamers pra você escolher como personagens quando você começava. E os Digimons iniciais também eram de Digimon Tamers. E o jogo era bem simples. Você guiava seu Digimon por aí, você treinava, ganhava níveis, ganhava evoluções e etc. O que acontece, galera, é que o jogo era completamente em coreano. Então você não tinha nenhuma outra linguagem pro jogo, né? O que é bem básico pra quem joga esses jogos sabe disso. O Digimon Masters, por exemplo, passou por isso também. E todo mundo que era de fora da Coreia do Sul e queria jogar o jogo, tinha que se virar pra entender o que tava acontecendo nele. E a maioria das pessoas que estavam jogando aquele jogo eram da mesma linguagem. Então a gente tinha que aprender através de tutoriais, pessoas que já conheciam a linguagem e traduziam as coisas e por aí vai. Até que chegou um certo ponto onde certos fóruns, na época, se eu não me engano, em alguns sites e tal, tinham uma tradução que você podia instalar no jogo pra que ele passasse pro inglês. Quer dizer, eu acho que tinha pro espanhol também, não lembro direito, mas eu lembro que tinha pro inglês. Então a gente instalava essas traduções pra ajudar a gente a jogar o jogo de uma maneira mais simples, mais fácil. E daí todo mundo que era fã de Digimon ia atrás dessas traduções pra instalar no jogo pra poder jogar. Mas esse não era nem o primeiro problema. O primeiro problema era que pra você entrar nesses jogos você tinha que criar uma conta neles. E pra você criar uma conta em um jogo que é lá de outro país, você precisa de um monte de coisas, você precisa traduzir tudo que tá escrito na lista e era bem difícil, bem complicado. Tinha até tutoriais e mais tutoriais que você encontrava só pra você criar uma conta pra você tá jogando esse jogo. Então o primeiro problema já tava aí, já tava em você começar a jogar o jogo. Mas lá de princípio todo mundo conseguia jogar ele. Então você ia encontrar gente do mundo todo no mesmo servidor lá da Coreia. Então todo mundo junto, jogando basicamente. E daí os próximos problemas chegavam, que era o quê? Como esse jogo se torna extremamente difícil se você não gastar dinheiro com ele? Então em primeiro lugar, uma das coisas que era absurdamente difícil naquele jogo era capturar Digimon. Então isso é feito pra que as pessoas tenham que ir lá e comprar itens que fazem com que capturar Digimon seja extremamente mais fácil. Então diferente do Digimon Masters, onde você tinha que chocar os Digiovos pra fazer com que um Digimon nasça, lá você tinha que capturar um Digimon em nível de treinamento que você encontrava pelo mapa. E eles davam pra você uma opção automática que já vinha desde o começo, quando você criava o seu personagem, pra que você tentasse capturar os Digimons. Não importa a hora que você quisesse, quantas batalhas você quisesse, era basicamente infinito. Porém as chances de você conseguir capturar um Digimon daquele jeito eram tão mínimas, mas tão nada assim, que era basicamente impossível de você capturar um Digimon daquele jeito. Você tinha que ficar às vezes horas e mais horas e dias e semanas tentando capturar um Digimon, e muitas vezes você não ia conseguir. Eu cheguei a ver muitas e muitas e muitas pessoas tentando fazer isso e não conseguindo de forma alguma. E daí se você comprava uns itens que chamavam Nets, se eu não me engano eram umas redes assim de energia, era 100% a chance de capturar, então você podia capturar o Digimon na hora que você quisesse. Obviamente ou era dinheiro de verdade mesmo, você tinha que ir lá e colocar cash na sua conta pra você pegar um item como esse, ou você tinha que comprar de um outro jogador que tinha gastado dinheiro antes pra pegar esse jogo na loja. E a maioria dos jogadores que tinham fácil acesso a esse tipo de item eram jogadores do país onde esse jogo foi criado, que era normal, certo? Então essa era a primeira parte extremamente difícil, complicada e muito chata daquele jogo. Mas a segunda eu diria que de certa forma era até pior, que eram os itens que você precisava construir pra equipar no seu personagem. Então, por exemplo, brasões, eles tinham os brasões, né, iguais àqueles que os escolhidos de Adventure usavam, e você podia equipar, se eu não me engano, até três brasões ao mesmo tempo no seu personagem, e aquilo aumentava os status do seu Digimon bastante. E você podia fazer com que esses brasões ficassem cada vez mais fortes, então ia até o brasão mais três, depois o mais quatro, mais cinco, eu acho que o máximo era mais oito, mais dez, não lembro direito. E o que acontece é que pra você fazer esses brasões, você precisava de uma certa quantidade de itens que dropavam de certos Digimons que você tinha que derrotar. O que acontece é que muitas vezes pra você tá dropando esses itens era muito, muito, extremamente demorado. E pra você fazer um brasão, por exemplo, mais quatro, você precisava de uma quantidade absurda de itens que você tinha que dropar desses Digimons. muitos mesmo, era uma coisa de você ficar dias, semanas, dropando itens pra você conseguir fazer esses equipamentos melhores. E isso porque eu tô falando dos mais quatro, que eram o que a maioria das pessoas usavam. Pra você chegar no mais cinco, mais seis, ia ficando cada vez maior, cada vez mais complicado e absurdo, e daí vem mais uma vez o fato de que você precisava colocar dinheiro na sua conta pra você tá comprando essas coisas da loja, e daí as coisas ficavam mais fáceis. Então, graças a tudo isso, o jogo foi ficando cada vez mais complicado, mesmo assim, todo mundo jogava, até que chegou o ponto onde eles não queriam mais pessoas de fora de lá jogando o jogo, então eles criaram o servidor global e todo mundo se mudou pra lá. O jogo, acredito eu, ficou da mesma forma, né? Mas eu lembro muito bem dessa época e como essas coisas funcionavam por lá. E isso porque eu não tô nem mencionando a outra quantidade enorme de itens que você podia comprar com cash no jogo e tudo ficar extremamente mais simples, e daí as outras pessoas que não têm dinheiro pra investir no jogo acabavam tendo uma vida muito mais difícil do que elas. Então, Digimons extremamente poderosos e lugares que você podia ir e batalhas que você podia enfrentar e por aí vai. Então, o jogo, aos poucos, foi se tornando, inclusive, cada vez mais difícil, e daí a gente teve o lançamento do Digimon Masters. E com o lançamento do Digimon Masters, o Digimon RPG Online foi perdendo a sua fama. E daí depois, com a versão global do Digimon Masters, o Digimon Battle, né? Que era a versão global do Digimon RPG Online, perdeu basicamente todos os jogadores, quase todos, se eu não me engano, e eles acabaram se despedindo de todo mundo e se movendo apenas pro Digimon Masters. E foi assim que a gente chegou no que a gente está hoje, de certa forma. Quando o Digimon Masters surgiu, a situação foi basicamente a mesma de quando o Digimon RPG Online surgiu pela primeira vez. Todas as pessoas do mundo inteiro queriam jogar aquele jogo, né? Então, todos os fãs de Digimon, até quem só tinha visto o Digimon uma vez na vida, queria jogar aquele jogo. Então, todo mundo tentava criar contas na versão em coreano do Digimon Masters Online. E aquilo foi lotando os servidores deles. Então, eu lembro que acabaram acontecendo vários e vários e vários problemas, porque eles viam que tinha cada vez mais pessoas de fora do país entrando nos servidores do jogo e por aí vai. Mesmo assim, por muitos anos, se eu não me engano, eles permitiram que todo mundo que quisesse jogar o jogo, jogasse. E a mesma situação de criar contas, né? Que era extremamente difícil na versão do Digimon RPG Online, no Digimon Masters era a mesma coisa. Então, esse era o primeiro problema. Ter que criar uma conta. Tinha tutoriais pra todos os lados. Mais uma vez, a gente chegou na situação onde o jogo estava completamente em coreano. Então, mais uma vez, em muitos sites e fóruns, você encontrava tradutores que você podia instalar no jogo pra fazer com que o jogo ficasse em inglês e por aí vai. Então, era muita dificuldade pra você poder jogar o jogo. Mesmo assim, o jogo, pra aquela época, era extremamente legal. Sabe, você tá capturando, de certa forma, entre aspas, capturando os Digimons e formando o seu grupo e tinha clãs que você podia criar e por aí vai. Mas, aos poucos, o jogo vai mostrando pra você o quão complicado ele é se você não tiver cash. O jogo te dá várias coisas que você pode usar desde o começo. Então, Digimons iniciais, que tem todas as formas pra você alcançar. E várias coisas que você ganha de presente, às vezes, e por aí vai. Uma coisa que muitas pessoas que jogam Digimon Masters hoje não sabem é que, naquela época, não existiam esses eventos de criar uma conta e daí você ganha vários Digimons que você pode ter, não. Você só tinha o Digimon inicial e é isso aí se vira pra você conseguir os outros. E daí o problema é que, pra você conseguir esses outros Digimons naquele jogo, de certa forma, é mais fácil do que o Digimon RPG Online. Você consegue um ovo de Digimon e daí você vai até uma máquina que faz com que aquele ovo choque e pra de dentro dele nascer um Digimon. Então você tinha que, pelo menos, conseguir preencher 3 barra 5 de uma barra de energia pra fazer com que esse Digimon nascesse de lá. O que acontece é que esse 3 barra 5, o que ele queria dizer é que a força do seu Digimon ia ser apenas aquilo, daquele nível da barra de energia que você tinha enchido. E o tamanho dele também, não só a força, mas o tamanho também. Então, o ponto é que, pra você conseguir um Digimon que fosse legal e que fosse mais forte e que iria aguentar as coisas que você precisava passar mais facilmente, você precisava ir até o 4 barra 5 daquela barra de energia, pelo menos. Só que pra você passar do 3 barra 5 da barra de energia pro 4 barra 5, era extremamente difícil, muito difícil, um absurdo. Então você tinha que ficar, às vezes, muito tempo. Tinha gente que ficava semanas tentando fazer um único Digimon e literalmente não conseguia. Então, várias pessoas preferiam ficar apenas no 3 barra 5, mesmo que o Digimon fosse super pequeno e aquilo fosse muito estranho e, ao mesmo tempo, o Digimon fosse fraco. Então as outras pessoas não queriam nem que você entrasse direito no grupo delas pra que vocês ganhassem level juntos, porque o seu Digimon era mais fraco, então você não conseguiria derrotar a mesma quantidade de Digimons que os outros e por aí vai. Então era bem difícil pra você ficar com o 3 barra 5. E, além disso, a galera queria um Digimon mais forte pra poder mostrar pros outros. Olha, eu consegui isso daqui. Muitas vezes ficavam tentando o 5 barra 5, que era o máximo, e era ainda mais difícil e dependia muito de sorte e por aí vai. E isso tudo levava pra o quê, no final das contas? Você gastar dinheiro de verdade com o jogo. Você colocava cash, então você conseguia o Digimon que você queria, do tamanho que você queria e por aí vai. Isso facilitava as coisas. E é aí que a coisa fica mais legal ainda. Quando você conseguiu o seu Digimon, você, obviamente, queria treinar ele pra que ele alcançasse suas evoluções. Porém, em Digimon Masters não é assim que funciona. Muitas vezes esse Digimon vem com várias evoluções faltando. Então nível perfeito, nível mega, às vezes só nível mega. E como você faz pra liberar essas evoluções? Através de uns itens chamados Evo. Então eu não sei se ainda é assim no jogo, mas pelo menos naquela época você precisava de um monte desses Evos pra fazer com que essas evoluções fossem liberadas. Então dava pra você conseguir esses itens dentro do jogo de maneira até que simples. Porém, às vezes não. Às vezes o preço dessas coisas ficava enorme. Você não encontrava em lugar nenhum. E se tornava cada vez mais complicado. E daí, adivinha só? Você tinha que colocar cash no jogo pra conseguir esses Evos, pra poder liberar suas evoluções, pra tudo ficar mais fácil. Ou seja, não só era extremamente difícil de você conseguir o Digimon que você queria, às vezes também era extremamente difícil de você conseguir liberar as evoluções desse Digimon, que já tinha sido muito difícil de conseguir. Então as coisas iam ficando cada vez piores, de certa forma. Mesmo que o jogo tivesse uma aparência fantástica, pelo menos pra época, e você tinha muita diversão junto com muitos amigos que você conseguia dentro do jogo, e mapas super legais, e eles atualizavam muitas vezes. Mesmo assim, você tinha toda essa dificuldade que era criada através de ter que colocar cash pra que as coisas ficassem mais fáceis, ou então você ia sofrer por semanas, às vezes meses, pra você conseguir as coisas que todo mundo já tinha. Principalmente todo mundo que tava dentro daquele servidor, onde a gente tava jogando. E uma coisa que é muito curiosa, era o que a maioria dos melhores jogadores coreanos daqueles servidores lá faziam. Todo mundo que jogava Digimon Masters naquela época, não sei se até hoje, sabia que os top jogadores do servidor tinham muitas vezes vários Digimons 3 barra 5. Se você prestou atenção no que eu disse até agora, você sabe que esses Digimons 3 barra 5 são mais fracos e menores do que os outros que a maioria das pessoas tem. Daí a gente se perguntava, mas por que eles fazem isso? Então, normalmente eram duas respostas. Uma, porque eles não estavam nem aí pros Digimons 4 barra 5 ou 5 barra 5, mesmo que eles conseguissem Digimons mais fracos. Mas a segunda é que eles literalmente faziam esses Digimons 3 barra 5, que eram mais fáceis de se conseguir, pra poder estarem treinando esses Digimons outra vez e ganhando mais experiência pra que eles subissem o nível de Tamer. Então, não só você tinha o nível de Digimons, né, que você conseguia, mas também o nível do Tamer, do Digi Escolhido, do personagem humano que você controlava. Então, fazendo isso repetidas vezes, tipo, ah, pega esse Digimon 3 barra 5, treina ele até o nível máximo que você conseguir, depois pega outro, treina até o nível máximo, você conseguia cada vez mais experiência de Tamer, né, e fazia com que o seu nível de Tamer subisse, e por isso eles eram o top jogador e por aí vai. Mesmo assim, galera, ainda assim, você precisava de muita paciência e muito tempo. Você tinha que treinar dezenas e mais dezenas de horas e investir muito naquele jogo pra você conseguisse chegar perto de uma coisa desse nível. Então, era muito difícil mesmo assim. Acredito que todas essas dificuldades, de certa forma, continuem até hoje. E isso, mais uma vez, como eu já mencionei lá na parte do Digimon RPG Online, é que eu não tô nem mencionando toda a outra enorme quantidade de itens e equipamentos, etc, que você pode simplesmente colocar cache no jogo e conseguir esses itens pra que a sua vida no jogo fique extremamente super mais fácil do que a de todo mundo que tá jogando. Então, quando chegou num ponto, nesses dois jogos, quando a maioria das pessoas percebia que você tinha que investir cada vez mais tempo e se você não colocasse cache, as coisas ficavam extremamente difíceis, é onde muita gente parava de jogar. E foi onde eu mesmo parei de jogar, né? Eu até tentei ir pro servidor global do Digimon Masters um tempo, eu acho que muitas pessoas tentaram também, mas eu acabei parando porque tava exatamente da mesma forma, só tinha mudado pro inglês, né? Então, eu não queria mais jogar um jogo como aquele, eu acho que eu não ia mais ter tempo pra colocar naquele jogo, além disso, tinha muitas pessoas extremamente mais poderosas e pra mim chegar naquilo, eu ia ter que fazer tudo outra vez, porque era uma conta completamente diferente da conta lá no servidor coreano que muitas pessoas tinham. E foi por aí que a minha história com esses jogos terminou. Então, galera, uma coisa que eu vou dizer pra vocês é que esses jogos, eles são muito divertidos de sua própria maneira, mesmo assim. E eles são muito bonitos também, sabe? Eles construíram lugares super legais e tem músicas muito incríveis, que inclusive eu tô colocando pra vocês aqui nesse vídeo. Mas eu acho que eles serem jogos online e que dependem de cache dentro do jogo pra que você consiga as coisas, prejudicou demais esses jogos. Então, até hoje o Digimon Masters tá aí, se você quiser ir lá jogar, você pode. E se eu não me engano, pelo menos lá na Coreia do Sul, até hoje, ou pelo menos até um tempo atrás, esse jogo Digimon RPG Online ainda existia da mesma forma, oficialmente e tudo, com novas atualizações, etc. Mas, sinceramente, eu acho que se você quiser uma experiência mais tranquila, com uma história super legal, faz muito mais sentido você jogar os jogos pra videogame de Digimon. A gente tem até vários hoje no Playstation 4, no Nintendo Switch, na Steam, por aí vai. Eu acho que vale muito mais a pena, mas eu admiro demais, sem dúvidas, as pessoas que se esforçam nesses jogos. Porque tem bastante gente que ainda tá lá jogando Digimon Masters e se esforça muito e desprende muito tempo pra tá conseguindo as coisas lá nesses jogos. Então, eu admiro. De verdade, eu respeito muito. Mas eu mesmo prefiro não jogar mais esses jogos. Eu só quis fazer esse vídeo pra vocês pra mostrar pra vocês como eram esses jogos e como eles foram crescendo dentro dessa coisa de jogo online desde aquela época. Mas eu quero saber de vocês. Quais foram as experiências de vocês com esses jogos? Por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. E aguardo todos vocês pros próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.